O primeiro fim de semana de fevereiro foi ensolarado na quase primavera em Jerusalém e dentro do fluxo de peregrinos aos santuários, encontramos um grupo de colaboradores da Santa Sé conduzidos por Dom Pierro Marini, que tem uma longa e especial relação com a Terra Santa. Essas são experiências que nos ensinam a fé nos relacionamentos com o Evangelho. Todo fiel tem alguma relação com esses lugares. Desde que eu era mestre das celebrações, sempre organizei viagens para redescobrir nossa fé. Às vezes é necessário voltar às fontes da fé. Toda ocasião é nova para encontrar novos aspectos, para descobrir diferentes lugares, novas sensações. E toda vez que você vem para a Terra do Senhor, você descobre algo novo. Tudo fala aqui. Cada peregrino traz sua história de vida e, a partir dela, ele também faz uma experiência com a Terra Santa. Eu associo estar aqui com as celebrações. Nós, durante o ano litúrgico, celebramos os mistérios da vida de Cristo, os mistérios que se realizam nesses lugares. E é lindo rever estes célebres mistérios nos lugares onde aconteceram. É por isso que eu gosto de chamar essas celebrações de uma peregrinação embalada pela música. Outro aspecto que chama a atenção é a diversidade de formas e expressões. Gostaria de enfatizar o ecumenismo que é vivido aqui. A presença de tantos povos e de tantas pessoas que acreditam em Cristo e de diferentes modos. Para mim, é uma alegria real que também me dá segurança. Visitar a Terra Santa é sempre uma experiência muito forte, tanto para aqueles que vêm aqui pela primeira vez, como para aqueles que retornam. Uma experiência muito intensa. Nos permite percorrer os momentos mais importantes da vida de Cristo. Esperamos voltar. Trabalhei por 20 anos na propaganda FIDEI. Ver que a fé foi verdadeiramente propagada é uma alegria. Foi realmente um presente chegar à Terra Santa. Essa é a minha primeira vez aqui. Sou professora no Santo Anselmo, no curso de Cristologia. Para mim, vir aqui, tocar e ver a fé. O que eu farei no meu retorno a Roma será explicar aos meus alunos como o homem recebe Deus. E Deus acolhe o homem. Esta foi a minha experiência. Vir a Jerusalém e retornar à Terra Santa, como sempre significa, retornar às raízes da fé. Em Jerusalém é sempre uma experiência extraordinária. Aqui há uma sobreposição de fé de povos. Isso nos dá esperança no futuro. Dom Piero Marini foi mestre das celebrações litúrgicas papais de 1987 a 2007. Foram 18 anos ao lado do Papa João Paulo II. E há vários momentos inesquecíveis, em particular, a peregrinação à Terra Santa no grande jubileu do ano 2001. Existem algumas memórias que não podem ser excluídas. Uma das memórias mais bonitas foi a da missa celebrada no cenáculo. Recordo também no gesto que fez João Paulo II, quando colocou seu bilhete de oração no Muro das Lamentações. Lembro-me ainda da celebração em Belém, na praça, com uma grande participação de pessoas. Essas são as memórias que me vêm à mente agora. Foi uma jornada verdadeiramente rica e importante também para a minha vida de fé, que me ensinou muito. Eu certamente retornarei. Rico e importante também pela minha vida de fé, que me tem ensinado muito. Certamente retornarão. Tchau.